Bom, boa tarde a todos os participantes, todos os filhos que não conseguem falar, eu acho que todos aqui, eu sou o professor Rogério, eu não sou, não estou trabalhando com capoeira, não estou ordem de capoeira, mas vou ser dentro da escola. Dentro da escola, parece que há dois anos que eu estou um pouco afastado, eu estou trabalhando na área do esporte, na administração esportiva do Santos. E uma das coisas que me ajudou bastante, eu sempre tive facilidades, facilidade não, não vou dizer facilidade, eu tive mais aproximação assim, foi a música. Eu sempre vou ser irmão, se eu precisar, eu não vou ouvir, não. Por quê? Vou botar uma parte para vocês. Não me vá dar se mais nada, eu vou botar um minuto de prato. Eu queria agradecer aqui, o professor que estou aqui hoje, cheguei em um movimento para aquele, para aquele viajante que está aí atrás, se quiser não pegar eles, a informação é o primeiro professor que está por ela, que é a informação e a informação é o primeiro. Isso eu estou falando de abril de 1990. Aí, depois do meu ensino eu tive que fazer uma viagem aí, no exterior também, de por fora, e aí o Mestre Parada me acolheu. A gente ficou ordenando na rua assim, e o Mestre Parada me acolheu, fui novamente para a cadeirinha. Então desde outubro de 1990, eu fui para a cadeirinha de Mestre Parada. Vamos falar do perigo, né? Na verdade, todo mundo me ama o perigo e tal, que eu já estava há quase cinco meses na academia, assim, e apesar de não saber... Movimentação, zero. Boa coisa, né? Hoje é zero, porque o meu joelho não funciona mais. Mas eu creio que eu lembro que eu não recalquei, mas eu creio que eu não recalquei. É... É... E o... A gente foi uma apresentação de tabuleiro, que está sentado, mas só para fazer muito tempo esse bar, né? E era vinte, era... Isso eu falei que eu cheguei no movimento em outubro, né? E dia vinte de novembro, e tal, na comemoração do Zumbi, por exemplo, e tal, é a apresentação de tabuleiro na municipal. A gente tinha muita dificuldade naquela época, de, assim, com a musicalidade, assim, de chegar num instrumento dentro da academia. Não era bom, não tinha instrumento, o acesso a alguém que gosta, mas não era muito fácil. É... Música também era difícil. Já tinha alguns discos, né? Que eram outros, o Mestre Caixá, o disco do Suazona, o Borguês estava começando a... Não, o Mestre Caixá não parava de aguardar na casadeira, não estava falando bem. É só quando era o disco privilegiado de chegar lá, que eu ia ficar comendo o disco do Caixá, para ele ter ouvido. E... E... Pô, foi uma questão aí, no início eu decorei uma... uma parte do disco, na minha rata eu falei 200 a 3, mas não era 200 a 3, era 200 a 2. E aí, foi na apresentação, o Mestre Caixá vai teria lá, todos os professores da Morã aqui, com o Cristal Eduardo, com a galera toda. Porque a apresentação do Mestre sempre ficou... é... 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 e fazia... essa energia toda, que vocês viram a ver, estormou-se. Aí, depois, era um individual, esticava, parava, às vezes, pegava alguém assim, ele ia falar, vai até falar aí, a gente ia lá, falava uma coisa, você vai para a poeira, e assim, até chegou lá, que ele passou, ele falou assim, agora eu vou jogar, ele estava no minimal, ele falou assim, chegou com o Wagner, não é mais, que também está na bola do Marcelo, não era também, e ele falou, o Wagner, deixa esse tribóis na palminha, aí o Wagner, você não pega aí, então eu peguei o tribóis para você tocar, eu estou tocando, aí o Wagner, põe na roda do Mestre, aí ele falou, agora canta aí, eu falei, canta aí, canta aí, eu vou mostrar, aquelas fáceis do disco, que tinha, a gente não conhecia muita coisa, né, aí no final da apresentação, mais fácil igual, a bateria, tava, no, tava o teclado, falando de tal, mas ficou todo mundo, aí quando chegou o caminho, ia aqui no minimal, ele parou, pensou, falou, olhou, 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 falando, aqui, itaúl, agora de outra, pensou, inclusive, mas não, quando cantasse bem, não parece, não pudesse, que eu, a minha alfa, meu tribe de voz alto, então o meu nome, me propõem, o que é alto, o fato de cantar alto, dá a impressão, que cantar bem, não é isso não, por isso que quando a gente fala de ritmo, de música, na tabela, na roda, tem muita coisa que hoje, as pessoas deixam um pouco, como as pessoas no geral, para todos nós. Mas aí a gente deixa escapar de viver uma música melhor dentro da roda. Por quê? Porque o mestre de março volta aí na ladeira das emoções, que aí o que eu estava falando é difícil a gente se concentrar numa coisa, computar até três e tal, e a roda vai estudar para a gente. Agora mesmo, nós somos, chegou uma hora que a gente já não estava, a gente estava em emoção, a fórmula lá em cima, a fórmula lá em cima, a fórmula lá em cima, e às vezes tudo, se a gente for falar de música, o vocalismo, dizer assim, a gente está ferrando o grado, está cantando, que a gente está com o som lá em cima, capaz que a gente se traga a voz do cara só. Agora na área da área, por exemplo, a gente está tudo muito quietinho nesse som lá, se cantar um lado aí aqui atrás, vai ter o botão escritão maravilhosa. Aí daqui a pouco vem para a palma e para tudo, vem dar a pôsse para os soldados, e tudo isso às vezes não faz. Então a gente, quando está na hora, a gente presta atenção em quem está cantando, para não, né, a gente não atrapalhar. O pessoal do instrumento também, quem está na bateria, algum respeito, ele está com esse cara, está cantando mais alto, eu vou soltar um pouquinho mais alto, todo mundo está preparando. Mas, caso contrário, a gente pode atrapalhar nesse sentido, tá? Mas, eu não vim aqui para falar do Saldinho, para falar disso. Muita gente chegou e me perguntasse, pô, falou em música, você não fala de Lataínia, Sula, Corrino, não, não toque para isso. Mas, seria a perda de tempo para a gente querer ficar falando ou entrando em poucos corretos, né? Eu posso falar para vocês o que é a música que viu, de estar na primeira. Então, por exemplo, vou falar, vou falar em alguns pontos, eu vou falar de trabalho na educação física escolar. Então, você chega, pelo menos, nas escolas que eu trabalhei, na rede pública de Santos, nem toda história tem um espaço assim de início, que está reservado para educação física. Se tiver, é inteiro junto, é uma batalha na área, está chovendo. Eu vou falar de tabueira, 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 cara, mas o que eu vou fazer? Pô, preciso trabalhar com eles, coordenação motora, rolamentos, diferença de plano, pô, vou usar o quê? Eu tenho uma ferramenta, né? É uma tabueira. Então, é a única forma, hoje, que eu trabalho da tabueira com o Flamengo, seja isso, eu utilizo, os saberes que eu tenho a tabueira e já o que é da tabueira. E só que, no começo, a gente sofreu muita resistência. Resistência dos alunos, porque ao longo de educação física, eles chegam no ambiente da escola, olha a educação física, e eu já pensei que vai ter futebol, handerbol, vôlei, corrida, tem alguma coisa diferente que não seja a tabueira. Chega ali a gente falar do pessoal, hoje nós vamos fazer a tabueira. aí, então, o começo foi complicado. Só que, hoje, no passado dos anos, né? No momento, no local, em trabalho, desenvolvendo várias coisas, hoje, os crianças já pedem pra tabueira. De repente, vão reclamar. Não reclamar. Eu reclamo hoje. O professor presta de limbal lá. E ele presta de limbal e ele vem, tá todo mundo chutando o outro, mas, no reclamo, eles estão jogando tabueira. Entendeu? Então, a coisa conseguiu se inverter. Tem a resistência da família, também, por causa das religiões. O pessoal até lá monta a tabueira, a gente tem uma pena lá. É, pelo menos. Então, o pessoal fala assim, pô, tem uma tabaca e tal, alguma coisa de religião espírita, ou, pelo menos, falam de uma danada. Igual já é uma cordeira. E não é nada disso. Outra resistência que tem a resistência da coordenação da escola, né? Pô, vai trazer a tabueira pra causa onde o mundo se bater e tal. Mas, como sabe eles, que a tabela que a gente vai trazer, como o mestre falou, uma tabela pedagógica, eu tenho que ensinar. Eu estou trazendo pra ele os exercícios educativos, ensinando pra ele que é como se fosse... Então, claro que você não pode ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço, né? Então, é um jogo de entradas e saídas, onde um aluno tem que respeitar o outro, saber... saber o momento de... de se projetar, né? De lançar seu movimento, de se esquivar, e assim por diante. Mas, a música aí, na outra coisa, na moça, na educação, na escola, é o seguinte, choveu, não tinha espaço pra nada, o que eu vou fazer? Vamos fazer música de capoeira. Criança... Qual a criança que não posso desenhar aqui? Todas elas, né? Criança morreu pra dar um desenho. Criança de... Eu tô falando ensino fundamental, ou, né? Até... Até o... A antiga... A antiga quarta série, hoje em dia, não é, né? Já pensaram, dar um lápis, colocar a rede, um negócio lá no mesmo, aí colocaram na moça lá, e desenhavam lá. Fazem um desenho, desenhavam mais um meio que um antigo, um coisa e tal, blá, blá, blá. Aí a mulher, vai lá, vamos colocar um desenho aí, a gente começa a copiar. Daqui a pouco, eu falo, posso fazer uma moção com vocês? Aí pega o desenho na rua, lá com eles, é o desenho na cabaça e volta assim. Fica isso aqui, né? Então, primeiro, antes do desenho, é o 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 desenho. Aí começa a conversa de bate-papo, aí no final de São Tatrana, quando eu olho, o Asso Celeste, o ar com eles, é o desenho, é o desenho, é o desenho, é o desenho. Eu tô colocando a música dentro do desenho, dentro da arte, dentro da escola, né? Agora, outra coisa que também, é, me chamou bastante a atenção, dentro da companhia, da música, como eu acabei de falar aqui, no começo do ano, não sei se demais, né? o mestre Sobra, na década de 80, fazia muitos festivales, festival de música, também, tinha festival de música, individual, tem, não sei se são mais notas, se já ouviu falar aqui, no festival Dino da Luz, da canção lá, MPB Shell, das coisas que, foi aí que a gente descobriu, em Sergina, Jair Rodríguez, é, em outros, não tinha que falar, Midori Simeiro, não é? Então, o mestre Sobra fazia uma mesma coisa, relacionada com, com eles, na casa de mim. Então, cada um, ia lá, contava uma música, e, quando fazia, como se fosse um festival, um concurso, né? Um concurso de música. Então, tem algumas músicas, depois que eu fui pegar assim, e eu fui ver, pô, essa música, quem foi que fez? Pô, do mestre Zanetti. Aí, outro dia, eu fui almoçar com ele, aí eu comecei a cantar, ah, ele cantou a música do jeito certo, né? Porque a gente aprende, o que a gente ouve assim, mais ou menos, né? É, era aquela, Bahia, minha Bahia, não, Bahia, triste Bahia, é, olha lá, triste Bahia, diga lá quem te pintou, com as flores da alegria, pra noite e pra doutor, e assim vai. Então, é, uma coisa que eu chamo de função, nesse lado do concurso, que eles faziam, e que depois nós viemos a participar de outras, de outros moldes, foi, assim, que o mais importante, na, na moda, na música, não é o cara cantar alto, não é o cara cantar uma música diferente, é o cara cantar com o coração, cantar com a alma, e poder transmitir, pra quem tá, é, dentro daquela roda, uma emoção, que às vezes é difícil a gente segurar. pra vocês, antes do almoço, o mestre Flávia falou, fala um monte de coisa lá, ele deu o microfone no meu irmão, ele falou, canta aí, canta mais nada aí, não curtinho, antes de começar aquela roda lá. e, eu comecei a cantar uma música, que, eu aprendi essa música, junto com o mestre Linninha, né, saudoso, Linninha, não tá mais aqui entre nós, foi um cara que também participou, é, participou bastante, assim, da minha filha, da minha filha, da minha filha, da movimentos também, frequentou bastante academia, a nossa água, e, eu não sei porquê, eu comecei a cantar, não sei se alguém reparou, o meu irmão quebrou, ou começou a me dar umas coceiras, sei lá, um negócio assim, então a música, a gente ficava, porque pra mim, naquele momento, aquilo tava me tocando, aí, o Flávia me dá o meu irmão, e eu falei, não, Flávia, sempre que toca aí, porque eu não tô em condição, eu tava tremendo, e, então é isso, quando eu vou cantar, eu vou cantar pra promoção, agora, se eu, a voz é alta, eu acho que todo mundo aqui pode cantar, se a gente pegar agora, a gente não tem tempo, mas se pegar aqui, e for fazendo, como se é, uma brincadeira, uma dinâmica, tem um momento que todo mundo canta, basta a gente jantar, do jeito que a gente sabe, com o nosso tipo de voz, e, desde que, é, todo mundo, bateria, instrumentos, todo mundo respeite, a tonalidade da pessoa, aí a gente vai embora, não tem problema, vocês vão, então, vocês podem ver, todos vocês, tem um cantador dentro de vocês, não é só uma boa 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 boa, a boa boa boa, ela, é aquele cantor rentável, parece ser uma, parece ser uma tatuara rachada, e, aí todo mundo, é, o cara, não vai vir por aí não, sem força modéstica mesmo, no fundo do coração, tá, e, e, eu não tenho mais muita coisa pra falar assim pra vocês, só ficava, música, a gente não tem que falar, tem que fazer, né, ah, outra coisa da, da música que, que chama atenção bastante pra gente, na, na tabuleiro, eu tive algumas pessoas que me influenciavam, até sem eles saberem, né, eu falei na minha live, do, da, do grupo Sem Armas, né, da, tinha o, do livro que comprei do, do Instituto da Poeira, do Dr. Invargas, né, do Dr. Invargas e tal, que, ele, ele é um cara assim, ele faz música, mas, ligado no, na história, é, fora de sério, logo no começo, que eu cheguei aqui, deu a arrepiar, então, é Isabel, a história, né, e a voz dele, eu cantando ele, é diferente, cara, aquela música, foi feita pra ele, aquele, não vou dizer não, grave também, né, mais louco, né, pô, então, isso a gente tem que saber, falar, a gente, meu pai tá cantando com emoção, com amor, não importa, isso, então, isso, o que importa pra gente, é, isso, a gente importa outra coisa, é, plantar com amor, e aqui, pra, pra cá, porém, eu vou fazer com vocês, com mais boas, que é, o importante, é, a gente tem que tomar cuidado, com a produção de música, com os slides, né, e, eu fiz música já, e, tem gente que gravou, lá no meu peço do país, eu sei como essa música chegou lá, é, não convém falar aqui, mas, e aí, não tem gente estranhar, mas, também, nunca tinha pretensão, de, de ganhar a vida com, um compositor de música, não é isso, mas, ele disse, você tá conversando com amigos, você conhece uma música e tal, melhor que a boca, a música e tal, lá em cima, mexe com fulano de pau, o musicador, como é que os caras tão sabendo? Hoje em dia, com a tecnologia, é a coisa mais fácil, tô cansado, tô vendo um monte de celular, aquele, aparelho de filmagem, do nosso amigo lá também, aí, o cara canta uma música aqui, alguém, fora, em outro lugar, em outro lugar, ouro, ah, não, não é legal, essa música aí, aí, por lá, não tem energias, ele fala, aí, a gente chama o nome dele, e pronto, então, quem gosta de fazer música, quem tem essa intenção, tem que tomar cuidado com isso, ou, uma vez, assim, quando a gente fala a emoção, tá aqui o mestre Rivas, e, ele tava comigo no Mônios, a gente tava na época, a gente frequentava o único atalimento em Alcadrão, do, mestre, Alexandre, ele vai estudar, era ali no Bombeirão, e, tinha um, um formato da Cezala, que tava indo embora pra Inglaterra, hoje, vocês devem conhecer o Marquinhos, o Marquinhos da Cezala, que ele tá lá na Inglaterra, no motor, no motor, no motor, no motor, no motor, no motor, e, a gente já tava pintando uma letra, é uma música furtinha, mas, se ficar errado, agora, até todo mundo cantando, vocês conhecem aquela música, já tá, já tá, já tá, já tá, já tá, já tá, se tu não se meu, em tal pod банculo, a Marquinhos da Cezala, entrou, monsieur oumle, não é que até muçulote a Cezala, que nem na miú cara, ia ajudar, chegou aqui, E a gente gostava muito do Marquinhos, do Marquinhos muito na nossa academia, uma vez até que eu comecei lá no Marapé, eu não vou de capoeira, porque para quem não sabe eu sou o mais velho dessa galera que eu estava, mas vai tentar pessoal, eu sou dois anos mais velho que ele, que aquele ali, eu sou mais velho que o Cunha também, eu era mais velho de idade, mas de capoeira estava começando, eles já tinham 5, 6, 7, 8 anos de capoeira, então eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa comigo, para estar no meio dos caras, uma sobrança aí, mas eu acho que foi a moça, né, e o Marquinhos estava sempre no nosso convívio, aí ele falou, o Rigo, nós vamos fazer uma moça aqui, ó, aí ele não foi nem cagado, ele só, ele estava no ônibus, aí viu a colega, no ônibus, vimos a ocupação, chegou lá a colega assim, aí eles disseram, ah, eu ali cheguei, um minival, você já conhece a música? Quando eu aqui cheguei, ouvei pra ouvir, eu dei uma alegria e crença, Tchau, 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 tchau No banque de amor eu vou, pra dor, pra dor, pra dor, pra dor, me leva a ser salva-rejo, por amor, quero ser seu pai. No bloco de amor eu vou Amor, amor de merda Por onde for quero ser seu pai Amor, amor de merda Por onde for quero ser seu pai Amor, amor de merda Por onde for quero ser seu pai Amor, amor de merda Por onde for quero ser seu pai É outro, é outro, pode também Amor, amor de merda Por onde for quero ser seu pai Amor, amor de merda Por onde for quero ser seu pai Amor, amor de merda Amor, amor de merda Por onde for quero ser seu pai Amor, amor de merda Amor, amor de merda Por onde for quero ser seu pai Amor, amor de merda 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 Então eu desafio que o trabalho que a gente fez aqui até agora, não sei o que vamos. Vamos construir um dia depois, se quanto possível, é claro, respeitando a profissão de cada um, as condições, né? Tem, como a gente sabe, na rede física, mas se a gente pudesse reunir novamente, eu acho que vai ser muito importante e vai coroar, como já me lembro aí, esses 40 anos do mestre, que é fazer tudo chegar aqui em Pará, segunda-feira vou fazer o que era antes, mas não dá nada, tá bom? Então, muito obrigado a todos, tudo no meu coração, foi um prazer conhecer aqueles que eu não conheço e rever a missão que eu já conhecia. Obrigado, meu mestre. Aplausos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal